Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Estou muito feliz por você ter separado esse tempo para estudar conosco o livro mais importante do mundo, a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos estudando o capítulo 22 do livro de Mateus. No programa anterior vimos algumas coisas que Jesus fez e ensinou no primeiro domingo de Palmas. Depois de entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, Jesus purificou o templo e amaldiçoou uma figueira. Os líderes espirituais pediram suas credenciais e Jesus lhes ensinou a parábola dos dois filhos. Depois Jesus contou outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se à época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos. A um espancaram, ao outro mataram e apedrejaram o terceiro. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo, A meu filho o respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Depois que ensinou isso, Jesus, mais uma vez, faz uma pergunta. Vocês nunca leram isto nas escrituras? Vocês estudiosos do Velho Testamento sabem dizer onde Jesus queria chegar? Deus havia enviado profetas para Israel por muitos e muitos anos. Como foi que os filhos de Israel trataram aqueles profetas? Como foi que eles trataram Jeremias? E o desconhecido Miquéias, hein? Durante séculos eles maltrataram os profetas. Agora Jesus tinha vindo. Jesus aqui estava declarando a sua deidade. Ele estava dizendo àqueles líderes religiosos, Eu sou filho de Deus e nesse exato momento vocês estão planejando me matar. Depois disso Jesus fez uma aplicação da parábola. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Muitos estudiosos acreditam que este ensino de Jesus estava ligado ao da figueira. Jesus estava basicamente dizendo aos religiosos de Israel, Deus tem estado com vocês, mas agora ele está tomando o reino de vocês e o dará a um povo que dê frutos para o reino dele. Você está lembrado que no capítulo 14, o livro de Números, Deus disse a mesma coisa aos filhos de Israel. Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Isso nos ensina que a paciência de Deus não é inesgotável. O desprezo do povo de Deus com a vontade dele pode atingir um ponto em que Deus diz, vocês não vão fazer minha vontade, por isso encontrarei alguém que a faça. É isso que estava acontecendo com Israel quando Jesus confrontou os líderes religiosos. Jesus estava dizendo mais ou menos isso, Deus vai mudar o quartel general dele. Vocês tiveram oportunidade de ser uma nação que traria frutos para o reino de Deus, mas está claro que vocês nunca trarão esses frutos. Para Jesus o compromisso com Deus é como uma pedra sobre a qual você cai. Quando você cai sobre essa rocha, você se quebra para a vontade dessa pedra. Você tem a oportunidade de cair sobre essa pedra e se quebrar. Mas se você não cai sobre essa pedra e não se quebra, a pedra cai sobre você e o despedaça, reduzindo-o a pó. Observamos essas palavras de Jesus se concretizando na história da igreja. Houve tempos em que a Terra Santa era o quartel general de Deus. Parecia que Deus operava a partir da terra de Israel. Mas hoje, quando vamos lá, vemos o terceiro maior templo muçulmano, bem no lugar onde antes estava o templo no qual Jesus falou essas palavras. Por isso que dizemos que Israel não é mais o quartel general de Deus. Se hoje você fizer uma viagem à Terra Santa e passar também pela Ásia Menor, indo até a Turquia, onde ficava Éfeso, as pessoas vão contar que foi lá onde o cristianismo atingiu seu apogeu. Foi lá em Éfeso, onde Paulo pregou. Naquela época, Deus tinha removido seu quartel general para a Ásia Menor. Durante vários séculos, parecia que Deus operava a partir da Europa, principalmente da Alemanha. A Alemanha foi o local de base da reforma protestante de Martim Lutero. Já ouvi falar que havia mais conhecimento na Alemanha quando Hitler assume o poder do que em todo o resto da Europa. A Alemanha estava trocando Deus pelo racionalismo e a intelectualidade. Filósofos como Nietzsche ajudaram Hitler a liderar a nação para a devastação da Segunda Guerra Mundial. Se analisarmos a Alemanha sob a perspectiva das palavras de Jesus, podemos dizer que espiritualmente a nação teve a chance de cair sobre a rocha e se quebrar para a vontade de Deus. Mas eles deixaram de produzir frutos para o reino e a rocha caiu sobre eles e os reduziu a pó. A partir de então, Deus se locomoveu para o oeste. Muitas pessoas acham que hoje os Estados Unidos são o quartel general de Deus. Mas, para os americanos, a mensagem é óbvia. Assim como todos os lugares onde Deus pareceu estar atuando, se eles não produzirem frutos para o reino de Deus, essa mesma rocha cairá sobre eles e vai reduzi-los a pó. Então, Deus removerá o seu quartel general para outro lugar. Talvez para a Coreia. Quando estudamos a história da igreja dentro de um contexto histórico mundial, observamos que Deus tem sido o forte em várias partes do mundo. Por que Deus deslocou sua base de operação tantas vezes? Porque o povo de Deus naqueles lugares deixou de produzir frutos para o reino. Deus aguenta isso por um tempo, mas depois caia sobre o povo deixando em pedaços e vai para atuar a partir de outro lugar. Essa é uma verdade. Essa verdade pode ser aplicada num âmbito nacional ou pessoal. Enfrentamos, então, a questão. Será que vamos cair sobre a rocha e nos quebrar para a vontade de Deus e fazer o que Deus realmente quer que façamos? Ou a rocha vai cair sobre nós, hein? Quando demonstramos que vamos acabar não fazendo a vontade de Deus, ele sai à procura de outra pessoa que faça o que ele quer. Quando isso acontece, quem sai perdendo somos nós. No capítulo 22 de Mateus e no capítulo 14 de Lucas, encontramos outra parábola referente ao tipo de comunhão que Deus quer ter conosco. Jesus contou que um homem preparou uma grande festa e começou a convidar pessoas. Venham, pois tudo já está pronto. A mensagem dessa parábola é que Deus quer ter comunhão conosco. Lemos Apocalipse 13, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você não acha que, se Deus mandasse convites para um banquete, haveria uma multidão de gente na festa? Só que não é isso que a parábola conta que aconteceu. Todo mundo arrumou desculpas para não ir ao banquete. Acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la. Essas pessoas convidadas não quiseram ter comunhão com Deus. É isso que a parábola está dizendo. E as desculpas que eles deram mostram que ficaram distraídos com as coisas materiais desse mundo. Preste atenção em outra das desculpas registradas no Evangelho de Lucas. Acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Essas juntas de bois estão associadas a trabalho. A desculpa aqui pode ser interpretada assim. Não posso ir ter comunhão com Deus porque tenho muito trabalho. Meus negócios me ocupam muito. A terceira desculpa foi Acabo de me casar e por isso não posso ir. Na verdade, todos tinham coisas que valorizavam mais do que ter comunhão com Deus. Bens materiais, trabalho e outras pessoas. Poderíamos dar um novo título a essa parábola. Três desculpas para não ter comunhão com Deus. Com essa parábola, Jesus estava dizendo que não temos comunhão com Deus porque há outras coisas que achamos mais proveitosas, desejáveis e importantes do que Deus. Ou estar com Ele. Qual é a aplicação dessa parábola, hein? Qual é a importância da comunhão com Deus na sua vida? É empolgante pensar que Deus quer ter comunhão com você e comigo. Conheço um pastor que cuidava de uma igreja muito grande, que exigia muito tempo. Lembro-me dele ter me contado que gostaria muito, muito de passar mais tempo lendo, lendo a Bíblia, orando e tendo mais comunhão com Deus. Mas que o trabalho na igreja, as ocupações, ocupações administrativas, a papelada, ocupavam muito do seu tempo e não deixavam ter mais comunhão com Deus. Essa parábola está nos dizendo que Deus quer ter comunhão conosco e que devemos valorizar a comunhão com Deus mais do que valorizamos nosso trabalho, bens ou pessoas com quem convivemos. No capítulo 14 de Lucas, a parábola é seguida de um tremendo ensinamento de Jesus, no qual Ele diz, Vocês não podem ser meus discípulos, a menos que queiram me colocar em primeiro lugar em suas vidas, acima de tudo que possuem e de todos os que amam. Vocês têm de estar prontos para tomarem a cruz de vocês e me seguir, ou então não podem ser meus discípulos. Estas palavras de Jesus fazem muita gente tremer. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possuem não pode ser o meu discípulo. Isso nos faz pensar sobre a graça barata e sobre o custo do discipulado. Qual é o preço de seguir a Jesus? Em quais eram as coisas que Jesus valorizava? Será que os seus valores são iguais aos de Jesus? Jesus valorizava a comunhão com Deus. Ele estava sempre orando em algum lugar, porque a comunhão com Deus era muito importante para ele. Medite, busque a Deus em oração e avalie os valores de Cristo e compare com seus valores. Será que os seus valores são cristãos? Vimos o convite que foi feito e todas as desculpas que foram dadas. E você? Será que você está festejando com Jesus Cristo, devorando sua palavra e aplicando o que aprende nas situações da sua vida? Lembre-se que as atitudes valem mais do que as palavras. Deus tem direito de esperar que você dê frutos e você dará se valorizar a Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. Não dê desculpas. Aceite o seu convite para cear com Ele e ter comunhão com Deus. Ore, Senhor Jesus, não quero mais dar desculpas. Eu quero ter comunhão contigo. Venha ser o Senhor e o Rei da minha vida. Eu quero servi-Lo. Eu agradeço pelo Seu amor e porque o Senhor prometeu que sempre estará comigo e que nunca vai me deixar. Ajude-me nessa caminhada. Não quero mais apresentar desculpas. Quero ter comunhão contigo. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a Palavra. Sua atenção é muito importante para nós. Deus o abençoe e que possa fazer você prosperar cada dia mais na sua vida espiritual, na sua vida em família, na sua vida como um todo. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti